Olá, irmãos e irmãs! Hoje é quarta-feira desta que é a Semana Santa, a semana mais importante para nós enquanto cristãos e estamos trilhando esse caminho. Queremos estar mais perto de Jesus. Por isso, todo o exercício que é feito na oração, na penitência, no jejum, na caridade, é importante para que nós possamos muitas vezes nos esvaziar de nós mesmos para estar mais cheios de Deus, mais repletos de Deus e que o Espírito Santo possa ir sempre nos conduzindo. Minha saudação a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, neste programa diário, Uma Palavra para o Seu Dia. Você que reza conosco e compartilha a palavra, você que evangeliza todos os dias através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, você que tem os seus grupos de oração, você que tem as suas páginas, procure sempre evangelizar, procure compartilhar a palavra. É assim que nós vamos fazendo a nossa parte. Quem sabe com a palavra que nós recebemos hoje, Jesus esteja nos dizendo o que você vai fazer com isso hoje? O que vai fazer com esse meu ensinamento? Se nós amamos de fato a Deus, devemos fazer a nossa parte. Convido você a pegar a sua Bíblia. Vamos meditar a palavra que é retirada de Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 25. O texto diz assim, Um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, Que me dareis se eu vos entregar Jesus? No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus respondeu, E de a cidade, procurai certo homem e dizei-lhe, O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo, Vou celebrar a ceia pascal em tua casa, Junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os doze. Enquanto comiam, ele disse, Em verdade vos digo, Um de vós vai me entregar. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar-lhe, Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu, Aquele que se serviu comigo do prato é que vai me entregar. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, Daquele por quem o Filho do Homem é entregue, Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, Veja que Judas teve todas as oportunidades para ser um bom discípulo. Esteve perto de Jesus, Aprendeu com Jesus, Jesus o escolheu para ser um dos apóstolos, Mas mesmo assim, Fez a opção de seguir o seu instinto, De seguir aquilo que é puramente raso e humano. Apegou-se a poucas moedas. Quantas oportunidades nós temos em nossa vida? E muitas vezes deixamos estas oportunidades Para nos apegar a praticamente nada. Sabemos isso por experiência. Tantas e tantas pessoas Que tiveram muitas oportunidades na vida E acabaram entregando a sua vida Para seguir os seus impulsos, O seu instinto, A sua fraqueza humana. Não foram capazes De resistir Nos momentos de maior provação Para seguir o seu impulso carnal, Mundano. Lamentamos. Mas ao mesmo tempo que lamentamos, Devemos olhar para estas pessoas Com misericórdia. E tentar tirá-las desta realidade Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Não podemos ficar esperando. Tantas vidas podem se perder Por causa de atitudes erradas. Não digo de tirar a vida física, Mas tirar a moral. Tirar aquilo de mais precioso Nós temos a nossa paz. A capacidade de estar com os outros. Nos tornamos muitas vezes Pessoas doentes. Por quê? Porque a ganância Supera o amor. Nunca permita isso. Pelo menos vocês Que nos acompanham diariamente Nunca permitam. Que a ganância Supere o amor. Procurem viver de fato o amor. Sabemos. Ah, temos as nossas dificuldades. Temos as nossas brigas. Temos os nossos desentendimentos. Sim que temos. Mas não é isso Que vai pautar a nossa vida. Afinal Em quem nós acreditamos? Nos amamos ou não nos amamos? Então, se amamos Devemos lutar por esse amor. Os acidentes acontecem. Os desentendimentos acontecem. Mas somos muito mais fortes Do que tudo isso. Aprenda isso. Viva isso na sua vida. Seja mais humilde de coração. Mais sincero. Procure ter os olhos Mais voltados para Jesus. Olha o que ele fez por você. As oportunidades que ele está te dando. O que você vai fazer? Seguir o seu instinto? A mundaneidade? Ou você é capaz de superar tudo isso? Não sou eu que vou responder por você. E não é Jesus que vai responder por você. É você que vai ter que dar uma resposta para Jesus. Que resposta você vai dar hoje para ele? Pense um pouquinho sobre isso. Reze sobre isso. Saiba que você está nessa Semana Santa. Semana mais importante para nós enquanto cristãos. Uma semana de recolhimento E de abertura para que a graça de Deus seja derramada sobre nós. O que nós queremos É viver com Jesus. Então não traia. Não traia Jesus. Não traia aquilo de mais bonito que você carrega dentro do seu coração. Não traia a sua família. Permaneça fiel. Mesmo que isso lhe custe. Mas pense primeiro. Vá dando um passo de cada vez Para que nós sejamos fortalecidos por Jesus Hoje e sempre. Compartilhe a palavra. Procure evangelizar. Porque evangelizar é preciso.